Bitiba registrou no mesmo dia dois ataques de abelhas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o primeiro caso aconteceu no bairro Novo Mundo. Um homem de 48 anos, que fazia a poda de uma árvore, levou mais de 50 ferroadas. Ele foi levado para o Hospital do Trabalhador. Ainda em relação às ocorrências, a outra deixou uma mulher de 21 anos e o filho de 4 anos feridos em uma chácara, no bairro Campo Comprido. O ataque aconteceu durante uma roçada. A mulher é alérgica e teve reações graves. Os dois foram levados para a unidade de pronto atendimento do bairro Campo Comprido. O ataque vai reagir conforme o organismo da pessoa, a gente não tem como precisar a gravidade. Então a orientação é que, você sabendo que é alérgico à picada de abelha, mesmo que apenas um contato procure um centro médico para poder receber as orientações, para que o quadro não agrave. E mesmo aquele que não tem alergia, se sentir muita dor, febre e dificuldade respiratória, nos primeiros sintomas já procurem para que não deixe o quadro evoluir. No último dia 7, 13 pessoas ficaram feridas após o ataque de enxame de abelhas na Praça Eufrácio Correia, ao lado da Câmara de Curitiba. Duas pessoas ficaram em estado grave, inclusive um guarda municipal, que tentava prestar socorro a uma das vítimas no momento do ataque. Outras duas pessoas ficaram feridas após o ataque de abelhas no dia 8 de dezembro. Essa, na Praça Cecília do Rego Almeida, na região do bairro Cristo Rei. Um homem e uma mulher ficaram feridos e foram encaminhados para os hospitais. Com a chegada das altas temperaturas, acidentes com abelhas tendem a ser mais comuns aqui no Paraná. Neste ano, os casos de acidentes com abelhas no estado preocupam. De janeiro a outubro, foram quase 1.700 ocorrências. Como a maioria não sabe se tem ou não possibilidade de uma reação forte adversa, é importante sempre tomar cuidado. E também orientar as crianças. Criança geralmente não tem medo, joga pedra em abelhas. E esse risco é muito grande, porque as abelhas reagem. Elas vêm, aquele grupo todo de abelhas que traz a pessoa, pode levar a pessoa à morte. Então é importante ficar atento para isso.